fala galera do canal multigames aqui quem fala como sempre é seu amigo diego multi e eu espero que todos estejam belezinha nesse galera e outra quem ainda não inscrito se inscreva no canal clique no sininho para receber as principais notificações dê o seu like insana aí galera que vai motivar mais e mais em fazer os vídeos e é claro galera também não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais né e também peço a todos que assistam o vídeo todo vai aparecer aqui a inscrição para você se inscrever e também os vídeos recentes né do canal e eu aqui na minha cidade é em casa não fazendo nada e eu pensei porque não assistir e é um cinema assistir um filme então eu fui fiz isso galera foi assistir o filme e o filme da vez foi o boobby que estreou aqui no brasil em 25 de dezembro de 2018 esse filme é um spin off do dos transformers que foi dirigido anteriormente por michael bay só que esse boobby ele foi dirigido pelo dravis knight esse dravis knight ele é um cineasta e um animador tanto que ele em 2015 ele foi ele foi como posso dizer indicado a oscar de melhor animação pelo pelo desenho caroline só que ele também fez outras outros filmes só que mais na área de animação que for caroline no ano de 2009 para norma no ano de 2012 de box colores 2014 e cubos and the two i think's que seria aqui o título nacional que é cubo e as cordas mágicas e ele também é foi esse filme foi autorizado pela christina rudes o filme nada mais é que outras uma franquia dos transformers da asbro e se passa em 1987 que é 20 anos anos antes ou do primeiro filme da franquia sendo uma espécie de praquela ele é com o elenco é composto pelo ralei stelfer que seria a protagonista que eu achar o atso é pelo john senna que seria o agente bonis e também o george lander borg que seria o mesmo que é o par romântico da garotinha hoje o jojo que seria o jojo que seria o ato que é o pai dela né Kennedy Shoe Kennedy Shoe seria O Queen Grace Dizines Ou Disney Que seria Como posso ver aqui A Tina Raquel Clow Que seria Célia E Pamela Angle Que seria Célia Watson Que acho que é a mãe dela Enfim As filmagens do filme começaram Em 31 de julho de 2017 Todos pensavam que Quem iria dirigir novamente Era Michael Bay Porém Ele Ele não dirigiu E sim Ele foi o produtor Graças a Deus Porque Pelos filmes anteriores O melhor filme que ele fez Do Transformers Foi o primeiro Os outros Os outros Ele fez uma bagunça Geral Tanto que a pessoa Não entendia Muito Se você perdesse uma cena Você não ia entender nada Você tinha que prestar atenção no filme E assisti-lo E ele foi lançado Como já falei anteriormente Em 25 de dezembro de 2018 A história é a seguinte No ano de 1987 Os seres automáticos Autobots Os seres automáticos Viviam em paz na Sabertom Tanto os Autobots E os Deceptos Porém Os Autobots Não Não vinham de acordo Com os Deceptos E aí Rolava um clima de guerra Entre os dois Tanto que Para vocês Saberam Os Deceptos Conseguiram ganhar Com os Autobots Que aí Vindo Que a guerra Iria ser ganha É O O Autobot O Prime Optimus Disse Para O tal Bulbobi Que Ia perder a guerra Porém Ele queria que Alguém Dos Autobots Sobrevivesse Tanto que Ele conseguiu Fugir Do Cybertron E foi parar No Planeta Terra Ele Quando foi parar No Planeta Terra Caiu Direto Em um Ponto de treinamento Da agência Do Setor 7 E O Agente Bonnie Estava Comandando Uma tropa Fazendo um tipo De treinamento Porém Quando viu Que ia cair Uma labareda De fogo No céu Eles Prontemente Cada um Fugiu E Caindo O objeto O Autobots Prontamente Se transformou E vendo aquilo Os militares Vendo aquilo Pensaram Que Estava Tava Tendo Uma guerra E Aí Percorreram O Autobots Através de tiros E tudo mais E o Autobots Conseguiu Despistar Ele Numa Predeira Porém Quando Ele Conseguiu Falar Com os militares Que não Tinha nada A ver Que aquela Guerra Não era Deles Vinha Um Um avião De caça E esse avião De caça Nada mais Era Que o Seu inimigo Que eram Os Deceptos Eles Tiveram Uma Árdua Guerra Uma Um corpo A corpo Entre os dois E O Decepto Também Veio Ser Vitorioso Tanto Que o Decepto Tirou O Mecanismo Dele De fala E Deixou Caindo No Precipício Ele Vendo Que Estava Totalmente Danificado Ele Consegue Fingir De morto E Quando O Decepto Vai Dar O Golpe Final Ele Consegue Pegar O Míssel Que É Do Caça E Ficar No Decepto Destruindo Tendo Isso Ele Ele Fica Adualmente Danificado E Tanto Militares Tanto Que O Único Militar Que Sobrou Foi Agente Bunes E Aí Ele Consegue Ir A um Lado E Terminar E Terminando Ficar Sem A Consciência Dele Parando O O Mecanismo Dele Só Tendo Tempo De Copiar Um Veículo Que É O Fusquinha Um Volkswagen Esse Fusquinha Aparece Com A Personagem Charlie Wandson A Well Stephan Só Que É Muito Curioso Que Ela Tinha Um Carro Interior Na Garagem Do Seu Carro E Ela Ia Em Um Ferro Velho Perto Da Sua Casa Coletar Alguns Objetos Para Que O Carro Que Ela Tava No Carro Na Garagem Pudesse Funcionar E Aí O Destino Ela Pegou Alguns Objetos De Uma Lancha Que Uma Lancha Tinha Uns Três Lanchas Assim Uma Na Outra E Quando Ela Foi Sair Da Lancha As Três Lanças Caíram E Por Cima Caíram Num Carro Num Automóvel E Esse Automóvel Nada Mais É Que Era O Bubble B Que Era Um Fusquinha Amarelinho E Aí Ela Querendo Por Querendo Ter Um Presente No Aniversário Porém A Mãe Dela Não Podia Dar Um Presente Nem O Padrasto Porque Como Vocês Perceberam No Filme A Mãe Dela Era Enfermeira E Não Tinha Um Salário Suficiente Para Comprar O Carro E O Pai Quer dizer O Padrasto Que Vocês Sabem No Decorrer Do Filme Ela Fala Que 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 Pai Dela Faleceu Com Um Ataque Cardíaco E A Mãe Dela Conseguiu Constituir Outra Família E Ela Como Sendo A Filha Mais Velha Via Que Aquilo Dali Não Era Mais A Família Dela Ela Se Tornou Uma Pessoa Rebelde Uma Ovelha Negra Dizemos Assim E Aí Ela É Volta De novo Nesse Nesse Ferro Velho Porque Como Vocês Sabem Ela Não Tem Tanta Condições Como Os Amigos Dela Do Colégio Que Ela Trabalha Numa Lanchonete E Essa Lanchonete Fica Ambientado Em Um Parque De Diversões E Ela Vendo Que Os Amiguinhos Dela Estavam Aproveitando Que Não Precisava Trabalhar E Tudo Mais E Ela Vindo Eles Queriam Porque Queriam Um Carro Tanto Que Ela Retorna Novamente Ao Ferro Velho E Fala Com O Tiozinho E Aí Ela Diz Vem Cá Eu Quero Fazer Uma Proposta Ao Senhor Você Me Deixa Tentar Ligar O Carro O Fusquinha Se Você Me Deixar Você Me Presenteia Porque Eu Estou Fazendo Aniversário Ele Diz Tá Bom Tudo Bem Pode Levar E Aí Ela Consegue Dar Agnição Final No Carro E Ela Sai No Ferro Velho Com Carro E Vai Direto A Casa Dela E Por Incrível Que Pareça Quando Ela Chega Lá Estaciona Carro O Fusquinha Uma Parte Do Carro Cai Embaixo E Aí Ela Sendo Curiosa Ela Vai E Vai Detectar O Que É Que Tá Acontecendo Com Carro Quando Ela Vê Que Tem Dois Olhos Um Rosto E Tudo Ela Percebe Que Esse Esse Fusquinha Nada Mais É Que Um Autobots E O Nome Que Ela Deu Que Ela Deu Para Ele Foi Boobie Porque Eles Dois Tornaram Uma Grande Amizade Porém Eles Não Sabiam Que Os Deceptos É Queriam Porque Queriam Rastrear O Bobo B Porque Os Deceptos Queriam Descobrir Onde Estaria O Option Prime E Os Demais Parceiros Dele E Aí No Decorrer Do Filme Ela Agentando O Rádio Na Garagem Os Deceptos Já Estavam De Olha Nisso E Aí Descobriram Que O O Bobo B Estava No Planeta Terra Aí O Que Eles Fazem Eles Vão Direto Ao Planeta Terra Também Com Aquela Bola De Fogo Cai No Planeta Terra E Aí Escolhem Um 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 Casal Que Estava Até Discutindo Um A Outro Que Queria Separar Tudo Que O Homem Tá Atraindo A Mulher E Aí Quando Eles Verem Se Eram Estavam Deceptos Aí Os Deceptos Vendo Que Não Conheciam O Planeta Terra Eles Se Juntaram Com Os Militares E Os Militares Fariam O Seguinte Dariam A Tecnologia Do Planeta Terra E Eles Iam Descobrir Onde Foi Parar O Bubble Bree Que Nada Mais É Que É O B 125 Ou 126 No Caso Isso E Aí Já Os Militares Quando Os Deceptos Terminassem A Busca Iriam Pegar Os Deceptos E Queriam Descobrir Como Era A Tecnologia Dele Porém Eles Não Sabiam Que Os Deceptos Era Do Mal Tanto Que Um Dos Deceptos Que É Um Do Helicóptero Você Logo Vai Dizer Tem Um Helicóptero E Tem Um Carro Parecendo Um Mustang Ele Quer Porque Quer Destruir Os Humanos Porque Ele Não Quer É Não Quer Se Rebaixar Porque Ele É Um Robô Ele É Alienígena E Não Quer E Aí O Que Acontece É Há Uma Guerra É Disfarçada Entre Os Deceptos Humanos Tanto Que Quando É Um Dos Os Dois Dos Deceptos Descobre Onde Está O Bobo B Pega E Volta Para O Comando E Nesse Comando Há O Cientista Que É Um Cientista Humano E Quando Ele Está Vindo Que Os Deceptos É Do Mal Ele Automaticamente Procura O Agente Bans Só Que Não Há Tempo E Acontece Que Ele Morre E Aí Os Militares Recebem A Ligação Desses Cientistas E Vai Direto Ao Comando Porém Ele Descobre Que Realmente O O Fusquinha O Bobo B Era Do Bem E Os Deceptos E Aí O Que Acontece Os Militares Retornam E Encontram Tanto Fusquinha E Charlie Watson Com Memo Que É Um Amigo Dela Do Colégio E Destrói Só Que Ele Consegue O Bobo B Descobre Que Ele É Realmente Um Autobot E Através Da Mensagem Que Estava No Peito Que Aparecia O Optum Prime Falando Que Ele Deveria Sobreviver No Planeta Terra Salvar O Planeta Terra E Os Humanos Que Logo Logo Eles Iriam Reparecer Aparecer Lá No Planeta Terra Porém Acontece Que Ele Se Revolta Com Militares E A Única Que Ele Ouve É A Charles Watts Tanto Que Ela Consegue Ajudar Ele Para Desativar Um Mecanismo Um Transmissor Que Os Deceptos Queriam Transmitir Para Os Outros Para Virem Para Planeta Terra E Aí Acontece A Briga Ele Ele Realmente Volta A tona E Destrói O Um Dos Deceptos Que É O Do Helicóptero E O Outro Que É O Do Carro Ainda Continua Tanto Que Esse Do Carro Quem Fez A Dublagem Dele Foi A Paloma Duarte Quer Dizer Paloma É Paloma Eu Vou Colocar Depois E O Opt Prime Quem Fez Foi O Nosso Queridíssimo Dublador Que Foi Logo Logo Colocarei Mas Prosseguindo Com a História Ele Ela Ajuda O Bubble Brick Estava Lutando Com A O Deceptic Que É O Carro E Consegue Ela Destruir O Transmissor E Ele Destruindo A Deceptic E Aí Acontece O Seguinte Eles Dão Adeus Ao Agente Bunnies E O Agente Bunnies Complementa O Bobo B Dizendo E Aí Camarada E Aí Soldado E Aí Os Dois Tanto Watson Tanto Charlie Watson E o Bobo B Se despede Do Agente E aí Retorna O amigo Dela Que é o Nemo Tanto 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 Quando Termina O filme Você Sabe Que Irá Ter Uma Continuação Não Sei Se é Se é O Certo Se é Antes Do Do Acontecimento Do Diretor Michael Bay Com certeza Que é E eles Vão Prosseguir Com a Franquia Não sei Se é Isso Mas O Filme É Ótimo Me Fez Retornar Ao Desenho Do Transforme Da Hanna Babera Eu Recomendo A todos Assistirem Quem aí É Mais de 30 Anos Recomendo E Outra Tem Um ar Dos Anos 90 Tanto Que eles Botaram Uma trilha Sonora Sensacional Tanto Que Quando Charlie Watson Vai Pro Ferro Velho Tem Nada Mais É Que O A A Música Do Duran Duran Você Logo Vamos Perceber E Outra Tem Muito Referência Dos Anos 90 Tanto Que Quando Ela Conhece O Nemo Ela Vai No No Quarto Dela E Aparece Tanto The Thing Que Seriam Filme A Coisa Que Passava Anteriormente Acho Que Foi Nos Anos 70 Por Aí E Também Tem Umas Referências Também Com A Casa Da Charlie Watts Tanto Que O Bobo B Quando Está Sozinho Em Casa Ele É Curioso E Aí Acontece Que Ele Destrói Quase Tudo Da Casa Dela Tanto Que Vocês Perceberam Que Ele Até Joga Um Joguinho Do Atari Que O Pong Pong Um Negócio Desse Um De Tênis E Aí Você Vê A Referência É É Isso Aí Galera É É O Filme Que Eu Gostei Bastante Volta Aquele Ar Que Deveria Acontecer Nos Filmes Que Michael Bell Dirigiu E Eu Acho Que Salvou A Franquia Tanto Que Ele Deverão Fazer A Continuação Do Filme Eu Gostei Bastante Recomendo A Todos Belezinha Então É Isso Galera O Comentário Que Eu Fiz Aí Eu Espero Que Todos Tenham Gostado Quem Ainda Não É Inscrito Se Inscreva No Canal Deu Seu Like Insano É É Se Inscrever No Canal Clique No Sininho Para Receber As Principais Notificações É Claro Não Deixar De Compartilhar Com Seus Amigos Nas Redes Sociais Não É Isso Galera Fuuu 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 Fuuu